Diretamente, Barone Love Pack Opo, olha quem chegou Toma no dia, salta o filme e nós O que que aconteceu? Eu fui barrada por causa que eu tenho 13 anos Vocês acreditam nisso? O papai vai ter que assinar Moço, quem é que tem menos 13 anos aqui? A Mariana, eu Então o pai tem que assinar Como assim isso aqui tem 13 anos? Ai que parada E esse aqui tem 15 Não, como eu não descobrava Eu tenho 17 A gente já pode entrar Gente, a gente tá entrando Gente, pra você que não tá entendendo nada A gente tá na hora que a gente não vai entrar Calma, 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 calma A gente tá emocionada pra falar na verdade A gente tá A gente já parece que tá entrando Toda sorobarrada Porque ninguém trouxe a carteira de vacina Mas a gente tem fluência Entramos em uma matinê Tá bom pra quem não tá entendendo nada É, a gente tá na Yves Aqui na zona Olha a nossa mojenta Também Isso Me salvar Barone, vem pra cá Olha a louco Fomos barrada Não, fomos não Você foi barrada Porque vocês foram juntos com o Betinho Não entra Pode voltar Pode voltar pro carro Porque você é uma mãe vai cuidar Enfim, gente Vamos Gente, o Sazon do nada Gente, ele foi barro Meu Deus Tá cheio, ele ficou comigo Eu nem vi Do nada o Sazon Nossa, do nada Ai, a Beatriz tá aqui na fila Encontramos todo mundo na ex Olha a nossa Todo mundo no bar Gente, vamos lá Bastidores do show do MC Paiva Colô Tem que ir pra queira 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 Sob Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aaaaaa Eu vou ficar aqui na frente Eu vou subir esse palco ainda Eu vou subir Determinada Eu vou subir Eu atraindo Na tua faifa Na tua faifa Na tua faifa Nós sobrem o palco E eu amo cariote. Calma, 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 calma. 3, 2, 1. Gente. Calma, 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 calma. Gente, essas meninas, elas beijaram o meio mundo. Eu fiquei muito brava. Foi? Elas beijaram o meio mundo. Elas beijaram o meio mundo, você não beijou ninguém. Eu não. Gente, a pôa terminou. Não beijou ninguém. Não, gente. Olha como que era. O menino beijava uma e terminava de beijar uma. Não, 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 não. Eu quero ficar comigo. Gente, eu... O que? Gente, sabe por que essas não? Porque ele tempera com os outros. Ele tempera as meninas com o menor. Eu não perco ninguém, gente, não. Só perco uma pessoa séria. Brincadeira. Tem com alguém. Tem com uma pessoa só. Que é o africante? Não, só mesmo. Porque ele também deu um dono também. Uou, não puxa tudo. Ah, você não fez isso? Ela não fez isso, né? Seu celular não tá ligado. Que isso, tá todo mundo apaixonada pelo bairro. Ele beijou a mão dela. Ele beijou minha mão, essa mão aqui. A minha também. Eu nunca mais vou lavar minha mão. Nunca mais. Ele também beijou minha bochecha, quando eu tirei foto com ele. Você é muito linda. Ah, você vai. Qual que é seu nome? Júlia. Que isso? É chave. Seu presente aqui pro canal do barraco. Olá, o que vocês acham dela? O que vocês acham dela visitar o barraco? Esse é o microfone, ok, galerinha? Ai. Eu vou fazer 14 daqui no dia 31. Meu Deus. Pera aí, gente. Vamos gravar lá fora. Gente, eu tô com medo de ser roubada agora, que a gente vai andar essa avenida. A gente não vai ser roubada. Vira essa rua pra lá. Para, caramba. Nós vamos andar tudo isso na estação? Sim. A gente vai cantando. Vamos cantar. Eu não tenho carga nesse celular. O meu descarregou assim, não descarregou. Esse aqui não é o meu. O meu descarregou. É dela, da Nair. Ai, que rica. Onde vocês moram? O que que eles estão fazendo aqui? Onde vocês moram? A gente mora... Não pode falar, né? Só na Leste. A gente mora ali, porque a gente não pode falar, porque senão vocês já querem bater lá na porta. Esqueci que eu não gravando. Sei lá. Cadê a tela? Você vai fazer entrevista? Normalmente. Vai dar uma festa. Geralmente, passei pouco na festa. Quem quer ser entrevistada? Oi, gente. Eu, eu. Aqui, amiga. A entrevista já acabou? Qual que é seu nome? Eduardo. Quantos anos você tem? 14. Fala alto! 14! Beijou quantos hoje? Por acaso você daria um beijo no meu amigo? Vem cá, cadê o MP? Oi, no meu amigo Sandro. Vem cá. Vem cá. Olá! Eu fiquei sabendo que eu chamo não vai pagar milho pra todo mundo. Eu? Eu gosto. Eu tô sabendo mesmo, sabendo. Você é Zika? Então me mostra que você é Zika, não é você. Vai, ele pra mim. A foto, ele se chama. Ô, louco! Que isso? Naí famosa. Vai, passe sua cantada pra ela. Se for boa, eu mereço. Faça uma cantada pra ela. Vai! E esse é o Sazon? É, esse é o Sazon. Porque a gente só tem pera. Ele só tem pera e no copo. A cantada. Vai, passe a cantada. Veja a minha amiga. Ela é gata, gostosa, cheirosa, delícia. Não, meu Deus. Beijo triplo, beijo triplo, ponto. Vai, você ali o triplo. Você ali o triplo. Vai, você ali o triplo. Vai, você ali o triplo. Vai, você ali o triplo. Ô, louco! Cadê? Eu não vi? Eu não vi. Repai de novo. Eu não vi. Peraí, eu vou entrevistar a Nayara. Não, pera, pera. Não, pera, pera. Não, pera, pera. Não, pera, pera. Vamos fechar uma parceria? Qual? Eu te dou as alianças e você divulga nosso namoro. Ô, louco! Beijo de novo. Vai, beija, vai, 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 vai. Calma. Ele tá forçado. Ô, louco! Ai, que delícia. Que? É, 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 é. Calma. É só um, não se cobre. Vai dar a cena para entrevistar ainda? Ih, se peixe o peixe. Que beijão, chega! Chega, chega! Seu Deus. O peixe vai sair aqui, o peixe. Vai, me entrevista, me entrevista. Vai, ó. Nayara Burkirk. Tá maluco, vai. Meu nome é Nayara. De quantos anos? Quinze. Ah, você pegou quantos? O meio mundo. Vem! Vem! Nós estamos, chefes. Estão for, né? A gente era um... Não, é não, é não. Ai, maravão. Ai, faca! Mas basta o nosso look. Não, ó, louco! Que linda! Diretamente? Barraculapunk. Peraí! A minha direita é o peixe do Braz. Eu peguei o meio mundo. Peraí, peraí. Mentira. Passa uma cantada para a nossa amiga aqui. Ela? Não, ela é zica. Vai, Nay! É Miss Naila. Foi, ó. Vai, Nay. Vai, Nay! Eu fui o seu potencial. Esqueci. Calma, gente. Calma, deixa eu pensar. Deixa eu fazer pra ela. Até eles estão atacantes hoje, né? Chega esse meu carro. Nós vamos cantar a hora de todo mundo. Gente, eu tô indignada que as meninas beijaram nenhum mundo, cara. Eu não beijei ninguém. Não é mentira. Vai ser que eu não cantar ninguém. Vai, passa a sua cantada, Nay. Vai. Vai! Dois mil anos depois. Vai, então, Nay. O que pode dar pra ela dar um beijo meu? Um atitude meu, um sorriso seu. Ah, sorriso! É um sorriso, vai, Nay. Agora é isso. Agora é isso. Meu Deus, eu tenho 17 anos. Agora é isso. Gente, ela tem 30. E eu tenho 15, minha filha. Não, então deixa eu ir minha, não. Eu vou levar todo mundo pro barraco. Tô, é. Eu vou levar todo mundo pra conhecer o barato. Gente, como é que vocês querem no barraco? Gente, como é que vocês querem no barraco? Oi, eu tô no YouTube. Oi, barraco do barato. Ah, mãe, eu tô no YouTube. Mãe, eu tô na TV. Eu vou pro YouTube? Oi. Oi, YouTube. Basta o canal de YouTube. Você aí, não vem. Eu mesmo. Me passa, me passa. Olha o canal aqui, ó. Tá bom, tá bom. Finaliza o vídeo aí. Gente, peraí. Eu não gostei porque não veio o meu beijo. Finaliza com o beijo. Vai, dá um beijão, então. Vai, vai. Finaliza o vídeo. Vai, dá um beijão. Aí você fala na frente delas, beijando. Vai. Vai, dá um beijo. Dá um beijo. Vai, vai, vai. Gente, vocês gostaram dessas meninas? Comentem. E é isso, beijo. Olha quem chegou. Toma no de assalto. Chume nóis.